Boa tarde, maravilhosas! Vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês qual o mix mais indicado pra pele morena e negra. Vamos lá? Meninas, olha só, isso aqui é o Red Fruit Esfoliante. Esse produtinho vai preparar a pele da sua cliente, fazer a higienização, vai deixar perfumado, super cheiroso e limpar bem os poros pra receber o bronze, certo? Chegou no espaço, manda ela pra ducha, faz essa esfoliaçãozinha aqui, ó, e já vai fazer a montagem do biquinho. Não é indicado fazer esfoliação após o bronze de forma alguma, porque vai agredir a pele e vai arrancar o seu bronze, tá? Então tem que ser antes do bronze. Então vamos lá. Primeiro passo, Blend Oil 10 em 1. Você pode ficar à vontade pra comprar qualquer óleo melanina bronze, tá? Pra pele morena. Aqui no caso eu vou utilizar o Blend Oil. Vou utilizar o ametista, ativador ametista melanina. Vou utilizar parafina de café com canela melanina bronze, um espetáculo de parafina. Vou utilizar nesse mix a Gold, tá? Ativadora. Ela tem partículas de brilho, é um produto maravilhoso, deixa a pele bem iluminada. E vou utilizar também o meu Whey Protein, que é um potencializador de bronze, pra ser colocado dentro do mix de parafinas, tá bom? Isso aqui é durante a sessão de bronzeamento. Pós-bronzeamento, depois que o cliente terminou a sessão de bronzeamento, tomou o banhozinho dela, vai lá pro quartinho fazer a hidratação pós-sol. Você vai fazer um mix de mousse afrodisia com melanina, esse produtinho aqui. Super cheiroso, ele tem bolinhas de vitamina, que vai promover uma hidratação maravilhosa na pele da sua cliente, depois do bronze. Você vai colocar um pouquinho do gel pós-sol, melanina bronze, ele tem depantenol e aloe vera. Super cheiroso, refrescante. Então pega uma cumbetinha e já mistura os dois. Coloca um pouquinho de cada, pra você aplicar na sua cliente, pra ela ir embora com a pele hidratada, cheirosa e refrescante, tá bom? Então vamos lá. Feito a esfoliação, a pele está preparada, monta a fitinha nela e vem pro mix. Vou preparar aqui pra vocês. Bem pouquinho, lembrando que não é bom a gente deixar produto sobrar pra usar no outro dia. Não é indicado. Vamos fazer pouquinho, se precisar faz mais, tá? Porque o bom é manusear, fazer o mix no dia, tá? Ó, vou colocar nesse mix o ativador ametista. Você pode tá agitando ele. Olha só, meninas. Que lindo esse produto. Coloquei no meu mix. Vou acrescentar aqui a nossa parafina de café com canela. Super cheirosa. Ó. Marcia, é pouco produto assim, só que eu faço uma pele tranquila, viu, meninas? Faço uma pele tranquila, porque excesso de produto não deixa pegar marquinha top. E eu vou aplicar também um pouquinho da nossa ativadora gold, tá? Ó, acelerador gold com partículas de brilho. Ó. Ó, deu pra ver. Vou colocar também, pra fechar com chave de ouro esse mix, o nosso whey protein. Ele é um produto à base de proteína do leite, tá? Não pode ser colocado purinho na pele, tem que ser dentro do mix. Porque ele vai acelerar o seu bronze. Olha só. Gente, esse mix é muito poderoso. Vê se dá pra acompanhar. Mistura bem. Pra ficar bem homogêneo, bem misturadinho. Essa quantidade eu faço sim uma pele frente e costa tranquila. Porque excesso de produto, ele cria uma camada protetora que não deixa os raios UV bronzear a pele, tá? Então, quanto mais fino, mais rápido o seu cliente vai bronzear e mais forte a marquinha dela vai ficar. Sem lambreca. Ó. Tá prontinho o meu mix. Vê se dá pra vocês verem. Olha que luxo. Super cheiroso. Feito esse mix, você vai aplicar no corpo todo sem excesso de produto. E pra ativar as alcinhas, Márcia. Aí no canal no YouTube tem um vídeo ensinando a fazer um mix de ativador, tá? E tá explicando como que você vai ativar. Antes do mix de parafina ou depois do mix de parafina. Aí fica a seu critério. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Ah, olha só. Outra pergunta frequente. Márcia, qual é o tempo de exposição solar pra essa pele mais resistente ao sol? Eu gosto de deixar uma hora cravada. Aqui em Goiânia faz 31 graus. Sempre faz 30 a 31 graus. Então é isso. Uma hora de frente, 50 minutos de costa e ó, lacrou. Lacrou com melanina bronze. Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha. Um beijo da Marcinha. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL